Recording Aí, camboide YouTube Vamos lá no Alabama, Museu Giovanni, Vitor Rafael Danube ali Vamos lá Museu de motos no Alabama Aí você puxa, Rafael Nós vamos A farra ontem foi boa De noite A farra ontem a noite foi boa Não, eu tô dizendo dele Por isso que ele não acordou Ele falou que vinha Ele falou que vinha Ele falou pra mim aqui assim Tô chegando, tá no Brasil Tô indo, 15 minutos Mas o 15 minutos dele nunca chega Eu acho que o Ou aconteceu alguma coisa Ou ele perdeu o celular Quer antes de sair daqui Passar na padaria lá e Não sei Mas será que ele sabe que ele tá aqui? Ou ele tá achando que ele tá na padaria É Mas ele deu telefone por dia também Eu podia só dar um triste no telefone A gente sabe que você tá chegando Se embora E aí A gente sabe que ele tá Chegou mais um aí Aí, pastor Saulo E aí, tá noubião, tá noubião E é essa aí Saulo aí, ó É bonito, né? É bonito, né? É bonito, né? Cara, tá mais churro, ué, acho que ele vai tomar um banhozinho de leve É bonito, né? 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 Com o vídeo lá da frente, os pés quase no chão É chão, viu, aqui E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Com a cara de quem vai cair um pau d'água, véi. Aí é sacanagem. Vou falar como meu amigo Rodrigo Noventa fala. Sacanagem. É, Vitão tá puxando forte. Vamos lá. 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 Então, beleza, galera. É Indio West, Bimingham. Bimingham. Beleza? Até o próximo vídeo.